Obrigada Vira essa folha do livro e se esqueça de mim Finja que o amor acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora passo a vida como você quer Porém não se surpreenda se outra mulher Nascer de mim como no deserto uma flor E compreender que o ciúme é o perfume do amor Vira essa folha do livro e se esqueça de mim Finja que o amor acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora passo a vida como você quer